Essa é uma dica bem simples e muito fácil que pode salvar a sua viagem. Imagina você chegando numa outra cidade ou até mesmo em outro país e por algum motivo a sua internet não funciona. Pense num perrengue grande, né? E é por isso que eu fiz esse vídeo pra te ensinar como utilizar o Google Maps de maneira offline pra ter acesso às diversas rotas mesmo que você esteja sem internet. E aí, meu povo, eu sou Andressa Goldsman e você tá nesse canal que te dá as melhores dicas de viagem, roteiro e economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já aperta aí em se inscrever nesse canal pra não perder os melhores vídeos que a gente traz pra vocês. Se você viaja internacionalmente, você vai precisar de um chip internacional. Então eu vou deixar aqui na legenda o chip que a gente utiliza em todas as nossas viagens. Porém, mesmo com esse chip, eu te sugiro seguir o que eu vou te ensinar agora nesse vídeo. Vamos então baixar o mapa daquele destino pra que a gente tenha acesso mesmo sem internet. Então, o que você vai fazer? Abre aí o seu aplicativo Google Maps e você vai digitar o destino. Vou colocar aqui Lisboa, que é um dos nossos destinos desse ano. Então já segue esse canal pra não perder nada que a gente vai trazer as melhores dicas. Bom, o que você vai fazer? Espera aqui abrir, arrasta a tela aqui pra cima e formaram-se, né? Apareceu esses três pontinhos. Você vai clicar e vai adicionar aqui, ó, fazer download de mapa offline. Aqui, gente, usando o movimento de pinção, a gente consegue selecionar a área do mapa. Só que, lembrando, o que a gente vai fazer o download, que nesse caso aqui, ó, são 75 megabytes do meu armazenamento. Como ele mesmo tá dizendo, vai pro meu armazenamento. Então, se você tiver com pouco espaço disponível no seu celular, já saiba que você vai precisar apagar algumas das suas coisas. Então, não salve uma parte tão grande do mapa, né, se você não for utilizar, porque aí vai ocupar mais armazenamento ainda. Então, eu vou selecionar primeiro essa região aqui, ó, e vou clicar em download. Esse processo de baixar o mapa demora um pouquinho, então eu sugiro que você faça isso numa rede de Wi-Fi. Não deixa pra fazer isso lá no aeroporto, não. Já faz isso bem antes. Tendo já baixado 100% o mapa, a gente vai, ó, fechar aqui no Xzinho e vamos desabilitar a internet tanto na rede Wi-Fi quanto nos dados. Clica sem segurar, você vai só clicar aqui no seu rosto e vai apertar aqui em mapas offline. Pronto, eu tenho dois mapas salvos, né, um de Campos do Jordão, de uma viagem há muito tempo que eu fiz, e esse de Lisboa. Então, ó, já sem internet a gente clica e pronto, já tá aqui salvo pra mim esse mapa. Vamos testar? Né, eu vou abrir aqui, ó, vou traçar uma rota, por exemplo, da Torre de Belém, até, vou colocar esse Palácio Nacional da Ajuda, tá? Então, eu vou clicar aqui em Torre de Belém, rota. Ponto de partida, Palácio Nacional da Ajuda. Ó, mesmo sem internet, ele traçou a rota pra mim. Porém, vamos lá pra parte negativa de utilizar o Google Maps offline. Ele não vai mostrar pra gente radares, trânsito, rotas alternativas, nada disso mostra. Não mostra rotas a pé, nem de bicicleta, nem de transporte público. Também não mostra trajetos alternativos e nem indicação de faixa. Então, assim, basicamente você vai usar o Google Maps offline pra quê? Pra conseguir se locomover de carro de um lugar pro outro. É limitado, é, mas é melhor do que nada. Então, mais um motivo de você ter disponível um chip internacional de confiança que realmente funcione. Vou deixar aqui na legenda uma indicação dos que a gente usa nas nossas viagens internacionais. Mas, ainda assim, com toda a limitação, eu te sugiro fazer pra realmente evitar passar ali um perrengue de não conseguir traçar nenhum tipo de rota. Lembrando que só estará disponível a parte do mapa que eu fiz o download para utilizar de forma offline. Se eu quiser, por exemplo, traçar uma rota da Torre de Belém até o lado oeste do mapa, né, que eu não selecionei, eu não vou conseguir. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar sua curtida, é muito importante pra mim, isso apoia demais o meu trabalho e não custa nada pra você. Já se inscreve aqui no canal se você gosta de ter dicas de viagem, roteiro e economia e dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo agora aqui na tela, eu tenho certeza que algum deles vai te ajudar. Esse ano vai ter muita viagem legal, então já me segue lá no Instagram, arroba viagem com Andressa, que eu compartilho em tempo real as nossas viagens e as nossas dicas. E um beijo, até o próximo vídeo. E um beijo, até a próxima.